Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal, Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês Bleach Mobile 3D Mais um sorteio de conta, hoje no level 119, 11 milhões de reais, VIP 7, que é esse safado no servidor 29 É uma conta parada, porém tem um vasto Lorde branco, sim, na época que ele jogava ele era um dos top Porém, como a conta tá parada, ele tá top 26 aqui no servidor, VIP 7, que é esse safado E vamos ver como é que tá a conta aqui, o ataque tá maior que a Riatsu aqui Deixa eu ver aqui, já tem resistência a atordamento e sono, do meu amigo S29 é um save recente, né VIP 7 ali, deixa eu ver as ligações dele, ele tá usando o Vasto, ele tá usando o Dangai, Vasto, Eliel, Aizen, o Kyoha É antigo branco e o Ishin, aqui o Biaka tá usando o Nuhana, Mayuri, Toshiro, Biaka Começou bem no começo do jogo, mano, bem no começo do jogo Aqui tá Aururu, Kunjinta, Urahara, Yoruichi, Ranger Obviamente as ligações estão fracas, até porque o servidor é novo Ele também é uma conta secundária dele, né, ele tava tentando ter as duas contas, mas é muito difícil conciliar duas contas, né Então esse aqui era uma conta secundária dele, que porém é uma conta boa Deixa eu ver aqui, informação é um personagem Qualidade já dá pra botar dourado aqui no Dangai, o avançado tá 12, o talento tá 112 e tal A runa aqui foi o atordoamento, vou mostrar bem rápido porque o foco não é análise sim É mostrar a conta, tá aqui ela aqui, a runa aqui tá atordoamento, o talento aqui tá 90 Os livros aqui, reino, característica, pá Os personagens que tem, ó, os personagens que ele tem são esses aqui, tá Não tem muito limitado, porém, ó, já tem o Tigo Praia aqui Não tem muito limitado, tem até limitado parado, ó, o Shinja aqui O Xuxu e Bêbado, tem um monte de personagens parados ali Ok, eu não vou ficar me aprofundando na conta E sim, já já vou falar como vocês vão participar do sorteio Caralho, eu li o custo pra cacete É, vamos lá, 200, ok Refino, ó, os refinos estão alinhados, ao menos aqui embaixo Porque aqui embaixo é mais difícil de upar A conta tá certinha, mano É, formação já foi, equipamento já foi Oficina, deixa eu ver quantos pets ele tem Ele tem 8 pets SSR, ok Pra um servidor novo tá bom Tesoura aqui, full laranja É, magatama aqui, 6 e 5 Parceiro, já tem o Zangetsu SSR, né Já tem o Zangetsu SSR, isso é ótimo É, acessório Só não tem a chuva de gelo, né Mas ele tem cristal pra chuva, não Tem cristal ainda não É, então é isso galera Como vocês vão participar? Vocês vão vir aqui no Facebook Na página do Facebook Vão curtir a página Vão seguir a página Compartilhar o post aqui, tá? Lembrando que a gente tá quase assistindo 3 mil seguidores na página Faltam 40, não Faltam 37, não 33 Faltam 33, não 33, não 43 Faltam 43 33 Seguidores pra gente bater 3k na página Então curta a página Siga na página Curte aqui a publicação Compartilha Lembrando que vocês vão botar de um número a 500 Então antes de botar um dedo nervoso de vocês Vê se ninguém jogou o número que você vai jogar Senão você vai tomar ban Então, exemplo Tem 189 aqui Você não vai jogar mais 189 Porque 189 já é de uma pessoa Então olha bem Antes de botar o comentário de vocês Senão vocês não vão participar Preste atenção O resultado sai segunda-feira que vem Então antes que você Ah, e quando sai o resultado? Vê o vídeo Vê o vídeo, tá? Seja uma geração desinformada, não Então segunda-feira Se que vem Segunda que vem Vai sair o resultado dessa conta aqui Lembrando que tem o Vasco Lodge Tem o Dangai Tem o Biáqua Então galera Comenta o que vocês acharam É importante que vocês curtam E sigam a página Pra ter mais cash Pra eu sortear a conta com vocês Porque vocês ganham assim como eu Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Compartilha aí o link Deixa o like aí É isso aí Até o próximo vídeo Valeu!